E fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre o extrativismo e os tipos de extrativismo. A atividade que envolve a retirada de recursos da natureza, damos o nome de extrativismo. Então os seres humanos viviam quase que exclusivamente da coleta de bens da natureza. Dessa forma, o extrativismo pode ser considerado como a atividade econômica mais antiga. Então agora vamos conversar sobre o extrativismo vegetal. Então o extrativismo vegetal consiste na retirada de produtos vegetais como por exemplo madeira ou látex para fabricação de borracha, frutos, sementes, plantas, enfim várias outras coisas. Em países em desenvolvimento existe uma forte exploração indiscriminada dos recursos vegetais. Muitas espécies acabam correndo o risco de extinção e várias formações vegetais podem ser dizimadas pela ação humana. Agora eu quero conversar com vocês sobre o extrativismo animal. Ele consiste na caça ou na pesca de animais. A caça ela é a perseguição e o abate de animais para obtenção de alimentos, pele e outros recursos dos animais. Essa atividade ela já foi muito comum no passado, mas com a ameaça da extinção de diversas espécies, atualmente se busca controlar essa prática, tá legal? Agora falando da pesca, ela seria a retirada de espécies que vivem nas águas dos rios, dos lagos, dos mares, dos oceanos e acabam fornecendo ali o alimento e também a matéria prima para a indústria. Também vale comentar que a pesca ela é uma importante atividade de lazer. Agora eu quero conversar com vocês sobre o extrativismo mineral. Ele seria a retirada de produtos de origem mineral em áreas continentais ou marítimas. Então ele abrange todas as atividades mineradoras, seja elas relacionadas com minerais metálicos, como por exemplo o minério de ferro, ou também como minerais não metálicos, como por exemplo o sal marinho. Essa atividade ela pode ser realizada de maneira tradicional por meio de técnicas simples ou por grandes empresas extrativistas que colocam ali várias e várias máquinas muito sofisticadas, de última geração, para conseguir fazer esse tipo de extração mineral, tá legal? Então no vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido sobre todas essas questões do extrativismo. Qualquer dúvida deixe aqui na seção dos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, claro, a sua sugestão para um próximo vídeo. Até a próxima!